E o inverno exige atenção especial com as doenças oculares. A conjuntivite é uma delas. Nos meses mais frios do ano, a baixa umidade do ar e a maior concentração de pessoas em ambientes fechados contribuem para o aumento dos casos da doença. Para brincar, Matheus coloca as mãozinhas em todo lugar. Preocupação para a mãe. Mantenho um paninho sempre úmido na bolsa para passar na mão dele ou em locais que eu consigo lavar a mãozinha dele. E evito dele botar a mão na boca. Já a Patrícia trabalha mexendo em dinheiro. Ela sabe que por causa disso, corre o risco de pegar conjuntivite. E vários colegas já pegaram. O mesmo vírus que causa a gripe também pode trazer a conjuntivite. E locais com grande aglomeração de pessoas são propícios para a contaminação pelo vírus. O corrimão de ônibus pode abrigar o vírus que resiste por várias horas na atmosfera. Maçanetas e teclados de computador também favorecem a contaminação das mãos e depois dos olhos. A conjuntivite pode ser causada por vírus ou bactéria. Causa coceira, lacrimejamento e inchaço nas pálpebras, mas sem dor. Para a conjuntivite viral, não há remédio. Colírios lubrificantes, isso a gente pode fazer mesmo, até sem uma receita médica. Usar pinga colírios lubrificantes porque eles podem aliviar os sintomas de um olho vermelho ou de uma conjuntivite mais branda. Fazer compressas geladas. Mas sempre que o olho estiver incomodando, vermelho, é interessante que procure o médico. Para evitar a conjuntivite, o jeito é higienizar bem as mãos. De preferência com álcool, várias vezes por dia.